A frente fria chegou e as temperaturas despencaram. A gente viu hoje, no sul do estado, inclusive, o Parque Nacional do Itatiaia recebe turistas e moradores fãs de um passeio pela natureza nesse clima gelado. Vamos ver na reportagem. O que representa o frio pra você? A neblina baixa? Um lago com água gelada às sete da manhã? Ou o vento uivante a 2.500 metros de altitude? Seja qual for a sua resposta, todos estes elementos se encontram no Parque Nacional do Itatiaia, no sul fluminense. Fundado em 1937, ele é o mais antigo do país e, durante o inverno, costuma registrar temperaturas extremas. Isso é um grande atrativo. As pessoas querem vir conhecer, querem sentir esse frio, essas temperaturas negativas. As características do parque dependem muito dessa temperatura. É, mas nem mesmo o frio intenso é capaz de afastar os turistas do Parque Nacional do Itatiaia. Esse casal, por exemplo, veio de São Paulo. Acampou aqui, passou a madrugada e sentiu na pele os 5,3 graus de temperatura mínima desta segunda-feira. O Fabrício e a Fabiana estavam de olho na previsão do tempo. E quando viram que uma frente fria se aproximou de Itatiaia, correram para a parte alta do parque. A gente vem para a montanha e já vem com essa expectativa de uma temperatura bem baixa, né? Porque o Itatiaia já tem essa característica de fazer negativos, inclusive, né? No frio é mais bonita a montanha, porque ontem a gente estava fazendo trilha para aqui e a gente fez uns 20 quilômetros. E é muito mais bonito. Você consegue ver muito mais as coisas, é bem mais limpo também. E para quem gosta do frio, cada segundo neste lugar, pertinho do céu e cercado pela natureza, vale a pena. A paisagem realmente é linda, mas eu estou fora de frio. Olha, falando em frio ainda, a cidade do Rio registrou hoje a menor temperatura máxima, isso do ano. 19,2 graus lá na estação de Santa Cruz, na zona oeste aqui da cidade, está frio.